É isso aí, pessoal, nós estamos aqui hoje, essa noite é especial, essa noite é o que, gente? O Márcio, o Márcio, é, você está lá, não está no meu Márcio? E é isso, a gente está lá fazendo a obra de Deus, já há 5 anos, e retornamos para a geração toda, hein? Vou estar de novo, é isso aí, o Márcio, quem não sabe, eu duvido, eu duvido que você não sabe, a música que mais, é, mais, 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 mais uma igreja também, o verso que faz conhecer, a letra dela, ela tem um fundamento, forma comum, totalmente, totalmente, uma canção que tocou no coração de muitas pessoas, inclusive pessoas que estavam no livro de novo, que já estavam, praticamente sim, motivos para viver, quando ouviram a canção, graças a Deus, elas recogavam as forças, e a igreja se encontrava com Jesus. É isso aí, e nós vamos cantar essa canção agora, e eu quero que você conte com muita fé, e com muita certeza, de que realmente você verá aquilo que os seus olhos nunca viram. Tá ligado, gente? Aplaudem o nosso bem hoje, depois de hoje, e vamos lá! Aplausos 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.